o barulhinho da água né linda nós estamos em socorro são paulo é uma queda d'água e aí brouco 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 Muito bonito esse local E esse som da água Esse som da água é muito gostoso Ó, essa filmagem ele virou ele É, é daquela outra câmera lá Legal, né? Dá pra ver a gente É, na hora que vira Já tá, né? Na hora que você vira pra lá, não É, na hora que você vira